E a fila enorme não diminuiu ao longo da segunda-feira em Patos de Minas. Nem o sol forte, à espera de cerca de uma hora e meia, desanimaram a busca pela dose da esperança. Pessoas com comorbidades ou que perderam a vacina no dia marcado esperavam pela dose. Dentro do projeto SACI, um pequeno corredor leva a anotação de dados no cartão e a sala de imunização. Com pouco espaço e sem orientação, aglomeração. De acordo com a Prefeitura, somente hoje foram aplicadas 900 primeiras doses, 50% mais que a média diária do grupo de comorbidades, além da presença de faltosos de convocações anteriores. Por isso, a formação de fila e atendimento mais demorado. A Prefeitura também argumenta que a vacinação das pessoas com comorbidades é mais lenta, pois é necessária a conferência da documentação em razão do laudo médico exigido. Sobre o distanciamento na fila, sempre que possível são feitos lembretes aos pacientes. Mas a Secretaria buscará formas de direcionar um servidor específico para este trabalho e salienta que quem aguarda sabe da necessidade de manter distância e também deve colaborar. A nota da Prefeitura termina dizendo que as equipes de saúde trabalham com todo o esforço para prestar o melhor e mais rápido atendimento.